Imagina uma pessoa com 280 cães para cuidar e que terá que arrumar outro lugar para eles ficarem em pouco tempo. Essa é a situação da Lucila, que há 9 anos criou o recanto dos anjos peludos. A gente teria que entregar a chácara e se mudar. E são 280 animais, aqui já tem toda uma infraestrutura que eu planejei durante anos, construção. E a gente vai ter que fazer estudo em dois meses, que foi o prazo que eles nos deram. No abrigo estão dezenas de animais recuperados, prontos para adoção, como o Giovanni, que foi queimado com óleo quente. Ele foi tratado, recebeu carinho e agora está assim, com a pelagem quase toda normal. Alguns são difíceis de serem adotados, como o Bidu, que foi atropelado e não anda. E outros nunca sairão daqui, como o Caio, que covardemente teve a mandíbula quebrada e fica assim, sempre com a linguinha de fora. A Lucila é representante comercial, mas o que ganha não dá para manter o recanto. Recebe doações de pessoas e faz outros malabarismos para tentar pagar as contas. A gente faz rifas todos os meses, são duas, três rifas, leilões todos os dias. A gente tem a campanha do apadreamento, em que a pessoa ajuda mensalmente o nosso recanto. E a gente faz feira e eu vendo tudo. A gente faz brigadeiro, comida, roupa, sapato, eu não perco uma oportunidade. Aqui se gasta uma tonelada e meia de ração por mês. Além da comida, tem o aluguel, remédios e seis funcionários para cuidar e fazer a limpeza. Totalizando nove mil reais, isso sem contar as cirurgias e internações. Agora, Lucila tem menos de dois meses para reconstruir o abrigo em outra chácara que foi alugada. Vai levar telhas, portões, tudo que é possível para aproveitar da antiga estrutura. Mas vai precisar de muito material, cerca de dois mil tijolos, 150 sacos de cimento, dois caminhões de areia fina, além de materiais de acabamento. Não é só construir um galpão, tem a área de isolamento dos que têm doenças contagiosas, como sinomose. Agora, uma coisa que tem que ficar bastante clara é que o recanto dos anjos peludos, infelizmente, não pode receber mais nenhum animal, enquanto a Lucila não receberá ajuda para construir as novas baias na outra chácara. Agora, uma outra forma de quem está em casa ajudar é só vir aqui. Todos os sábados, o recanto é aberto para visitação, para que todos eles aqui tenham a chance de conquistar um coração. Quem puder colaborar de alguma forma, basta entrar em contato através do Instagram ou do Facebook, na página Recanto dos Anjos Peludos. Eles precisam de nós, e eles precisam de mim e de você. Então, eu conto com a sua ajuda, né, para que a gente possa construir esse novo local, que eu acredito que vai ser muito melhor do que esse, e a gente possa continuar com essa missão, que é resgatar, cuidar e entregar para uma adoção responsável, para que um dia eles tenham a sua própria família.